A piazada no cutuco vai dar o que falar A meninada dançando vai ser de arrojar Puxa o pole dessa gaita pros pinheiros chacoalhar Deixa que vire no jane, tamo aqui pra cutucar Deu na mira, pega fogo, esse é o gengaro dos pia Gorte meio e dali a pouco, nosso é o jeitão de brosear Cai o pinha do pinheiro, pega o barbe pra jantar Faça o gole pro gaiteiro que o cutuco vai pegar Quem não sabe do cutuco, agora nós vai mostrar É o estilo da piazada que nasceu no Paraná Os gaiteiros se batendo, como é que faz pra tocar? A mulherada ensaiando um novo jeito de dançar O cutuco não tem regra e o gaiteiro tá loucão Agora vai no cutuco, 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 que o cutuco não tem luxo Cutuco, cutuco, tá na moda ser da grota Me desculpe quem não gosta, pode acertar na gaiota Agora vai no cutuco, 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 não tem luxo Cutuco, cutuco, tá na moda ser da grota Me desculpe quem não gosta, pode acertar na gaiota Sem muito luxo, sem frescura, sem mubruxo Criado, cosmado, cantando, cavaco, gritando na roça Carroça, cavalo, seguimos no embalo do som Paraná Se chacoalhar, cultura regional, 100% original A ciência da terra vermelha, onde passaram os tropeiros Chão de pinheiro e cafezá Terra boa, onde tudo que planta dá Não é a toa que pra lá, depois da fronteira Nós é conhecido como Rússia, Brasileira, Paraná Agora vai no cutuco, 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 não tem luxo Cutuco, cutuco, tá na moda ser da grota Me desculpe quem não gosta, pode acertar na gaiota Mas Paulinho, moça, ele me conta uma coisa Para, santo, foda Aqui no Paraná, que pra usar é jaqueta A, D, C, é japona mesmo E aqueles Assombração é fantasma Ah, é pisante que fala E pra fazer um cachorro quente, santo, foda É salsicha, que fala É bem capaz mesmo, aqui é vina, rapaz Ah, e pra cê cobrir na coberta Acortado? Isso aí Cutuco Foda Foda Obrigado.